E a cabela espalha se ameaça Olá Meu anjo Como você está? Eu espero que você esteja muito, muito, muito bem Mas se não estiver, eu estou aqui para te deixar, tá bom? Eu espero que seu dia tenha sido incrível Mas se não foi Eu quero te dizer que amanhã vai ser melhor E já vamos começar trabalhando isso Porque hoje eu vou Desembarassar seus cabelos Lavar com shampoo, condicionador E passar uma máscara de hidratação Então pelo menos o seu cabelo Vai estar hidratado, lindo, macio, sedoso Aí já ajuda, né? Já ajuda Bom, então vamos começar essa sessão cabelo de hoje E eu vou começar então Dando uma olhadinha nesse seu couro cabelo duro Bom, primeiro eu quero ver se você não tem aí nenhuma lente, nenhum piolho Não, né? Pelo amor de Deus Mas eu não confio muito em você não Eu vou ter que olhar com a minha lenteira Se você puder, dá uma abaixadinha na cabeça assim Para mim Isso, muito bom Isso Posso ver? Ok Eu espero não ter que usar bem de fino Não, até agora eu não achei nada não É, acho que você passou no teste Sem piolho, sem lente Então, ok, podemos seguir, né? Porque se não, aí eu teria que fazer um tratamento Então aí seria outra coisa Mas agora que tá tudo em ordem aí Com seu cabelo dando em um bichinho Tá bom? Então agora a gente vai desembaraçar os fios Tá bom? E pra isso eu trouxe minha escovinha Com certas bem macias Mas olha, tira tudo que é nó, viu? É eficiente Vamos lá então Não tem nenhum nó aí não, né? Ai, já tô vendo que você vai me dar um pouquinho de trabalho É Vamos lá então Brincadeirinha, meu anjo Você nunca me dá trabalho Eu vou começar então Desembaraçando esse lado Tá bom? A sua franquinha A sua franquinha Aqui Muito bom Agora sim Agora sim Sem nenhum nozinho Sem nenhum fio desalinhado Ok, então agora a gente vai Umedecer o seu cabelo, tá bom? E pra não colocar você lá embaixo do chuveiro E molhar tudo E molhar tudo Eu trouxe um sprayzinho É Então Eu vou dar algumas borrifadas Tchuc 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 Assim seu cabelo vai ficar úmido o suficiente Pra gente poder Aplicar o shampoo Pra começar Tá bom? Eu vou pedir pra você Abaixar a cabeça novamente Abaixa bastante assim Que aí eu vou aplicando Isso Muito bom Tô dando uma espalhadinha na água Agora sim Agora sim Agora sim Ok Acho que foi o suficiente Pode levantar a cabeça Ai É muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Pelo menos eu sei que não estou matando nenhum piolinho afogado Ok Então vamos aplicar o shampoo Shampoo, 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 shampoo Claro que eu trouxe o melhor pra você né É óbvio Eu separei aqui Um shampoo E uma máscara profissional pra você Da Lovell Só uso pra pessoas especiais Tipo você Valorize Já deixa seu like Ah tá Se não agora é o momento Vou separar aqui Vamos começar com o shampoo Vamos aplicar Vamos aplicar Eu gosto de passar nas minhas mãos e espalhar pra poder passar depois no seu cabelo também Vamos aplicar Nossa o cheirinho Já tá exalando o scent Bom né Muito bom Vamos lá Vamos pôr Que eu fico Tio Tio Temer Muito bom. Não deixei nenhuma gotinha de fora, hein? Vamos espalhar. Vai fazendo espuminha. O cheiro é muito bom, muito bom. Então, vou espalhar o seu cabelinho. Posso? Então, com licença. Então, vamos lá. Ok, muito bem. Agora eu vou secar as minhas mãozinhas e a gente vai deixar o shampoo agindo. Só o cheirinho do shampoo já está exalando. Bom, agora chegou a hora do condicionador. E o condicionador eu trouxe de outra marca. Porque ele é muito, muito bom. Tá, Nativa Spa. Ele é de Knoa. Como eu te falei, eu tenho os melhores produtinhos só para você. Então, eu vou fazer o mesmo esquema de espalhar nas minhas mãozinhas, tá bom? Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou fazer também se Gol periódra. Ah! é, eu vou fazer isso. É isso aí, então eu vou usar sombra. Bem, tá rindo. Ok, não barulja ja façaça. Ah! Trata Zil잖아 eu não gosto de miséria não a gente vai hidratar esse cabelo ah vai o cheiro é muito bom ok agora eu vou passar então mas eu vou passar só nas pontas senão vai ficar muito oleoso e isso pode virar de costas melhor é isso mesmo muito bom então dá licença se inscrever e incorrarei aqui es quiser fridge Muito bom Agora vou secar as minhas mãos E vamos deixar o condicionador agir Já está sentindo a macias, né? Eu sabia Agora a gente vai passar a máscara de hidratação Vai deixar ali na toquinha pra depois enxaguar, tá bom? Agora é o pulo do gato Eu falei que eu não faço serviço pela metade Então, a gente vai usar a máscara da Lovell Agora fica um pouquinho mais difícil pra eu abrir, né? Porque é a minha mão, tá? Tá bom? Então, vamos lá. A consistência dele é um pouquinho mais firminha Essa máscara aqui, ela é pra nutrição Nutrição, isso mesmo E eu vou deixar uma gotinha pra trás Muito bom Olha só Agora vou espalhar O cheirinho é bom também Agora vou espalhar em todo o seu cabelo Tudo, tudo, tudo Tá bom Não vou deixar nenhum fio desidratado Nem pensar Com licença Isso pode abaixar a cabeça melhor Não vou deixar nenhum fio desidrato Isso Muito bom Feito, feito, feito Deixa eu só limpar aqui as minhas mãos Pra poder colocar a touca, tá bom Isso, meu bem Agora vou pedir pra você olhar pra mim Isso Fica retinho Que eu vou colocar a touca em você Essa é a touca térmica Que vai ajudar a dar um efeito melhor, tá? E duradouro, claro Pra nossa hidratação Posso colocar? Posso colocar? Com licença Ótimo, muito bem Tá tudo bem? Tá confortável? Ajeita aqui na orelha Isso Isso Muito bom Muito bom Bom, agora a gente vai aguardar uns 15 minutinhos Tá? E aí a gente enche a água E desembarassa os fios E aí você está prontinha E aí você está prontinha pra arrasar Tá bom? Então, até daqui a pouco Já deu tempo? Ai Tá Então Vamos enxaguar Pode abaixar a cabecinha Muito bom Muito bom Ok Tá ótimo É Precisa da toalha agora, né amiga? Porque tipo Tá toda meleicada aí Agora faz assim Eu vou enxugar, tá bom? Isso Pode virar de costas Eu acho que é melhor Que aí eu enxugo tudo de uma vez Isso Muito bom Bom, então agora vamos desembarassar Pra finalizar Tá Pelo menos eu acho que agora vai estar muito mais fácil É Já dá pra perceber o quanto os seus fios estão alinhados Sedosos Macios E até mais brilhantes A hidratação vai durar bastante no seu cabelo Com licença, meu bem Com licença, meu bem Com licença, meu bem Nossa Muito melhor Muito melhor Muito mais fácil de pentear Olha isso Que cabelo, hein? Meu Deus Azeizinho, claro Então tá Então olha, só fica combinado assim Sempre que você precisar de cuidados meus Você pode contar comigo, tá bom? Seja pra hidratar o seu cabelo Seja pra hidratar o seu cabelo Hidratar o seu rostinho Fazer alguma massagem É só você me pedir Que eu faço Tudo bem Eu vou estar sempre À sua disposição Então agora Espero que você esteja mais feliz Melhor por estar mais hidratada Tá bom? Olha, um beijo E até a próxima Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal.